O que é o ensinamento? Certamente você já percebeu que vivemos em um mundo de contradições. O capítulo 21 de Provérbios mostra a complexa realidade em que vivemos. Embora pareçam apenas um conjunto de dicas, elas nos mostram pelo menos três ensinamentos muito importantes. O primeiro ensinamento é que o malfeitor pode ter sucesso aparente, mas o fim de seu caminho é a destruição. Por exemplo, no versículo 6 é mostrado que a riqueza pode ser obtida através da mentira, mas o mentiroso, no final das contas, pode perder tudo. O versículo 7 também mostra que ele fica rico roubando, mas sua própria violência acaba destruindo. O segundo ensinamento é oposto ao primeiro. Fazer o bem leva à abundância, embora essa não seja a preocupação de quem quer fazer o bem. Por exemplo, no versículo 21, O capítulo 21 é dito que aquele que busca justiça e misericórdia também encontrará vida, justiça e honra. Aquele que busca sabedoria será mais forte do que aqueles que buscam força, diz o versículo 22. O capítulo 21 mostra que o bem é bom em si mesmo, e o mal, embora pareça um atalho para uma vida melhor, só fará mal a quem nele andar. Nossa realidade é repleta de experiências que contrastam com o mundo em que vivemos. Por exemplo, às vezes a bondade do justo pode prejudicar o ímpio, ou também aquele que ama o deleite na verdade se distancia dele, e que as aspirações do preguiçoso são sua condenação, se ele não deixar a preguiça. No entanto, o ensinamento principal é encontrado no primeiro e no último versos. Se a diferença entre o bem e o mal é tão importante, é nossa responsabilidade saber diferenciá-los. A base do bem é Deus. O versículo 2 nos diz que as pessoas podem pensar que tudo o que fazem é bom, justificando suas injustiças. Porém, é Deus quem julga o bem e o mal. Os versículos 30 e 31 nos lembram que somente Deus pode determinar corretamente essa diferença. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes o mal é chamado de bem. O nosso é um contexto onde fazer o mal pode parecer uma má alternativa para alcançar o sucesso. No entanto, o livro de provérbios nos lembra que nem tudo é o que parece. Devemos ter cuidado com as decisões que vão fazer parte de nossa vida. O capítulo de hoje nos convida a buscar novamente a direção de Deus. Amigo, permita que Deus defina o que é bom e o que é ruim. Em um mundo de contradições, você pode confiar na orientação divina para chegar ao porto seguro. Você gostaria de buscar a direção divina hoje? Faça isso e você viverá a real felicidade. Amém. Amém.